O renomado músico brasileiro Marcelo Caput, baterista da banda Pleb Hood, conquistou pela segunda vez o International Latino Book Awards na categoria de literatura infantil. A premiação reconheceu a obra Mayra e a Floresta Viva, coescrita por Caput, em 2023, pelo Empoverim Latino Futures, F, nos Estados Unidos. Este prestigiado prêmio celebra produções literárias em castelhano, português e inglês direcionadas aos públicos de língua portuguesa e espanhola, tanto na Península Ibérica quanto na América Latina. Apesar de ser mais conhecido por seu papel como baterista no cenário punk rock com a Pleb Hood, Marcelo Caput é também um pedagogo com especialização em educação ambiental. Esta não é a primeira vez que ele é reconhecido pela F. Em 2016, sua obra Faço, Reparo, Transformo também foi homenageada pela mesma organização. Em seu livro premiado, Mayra e a Floresta Viva, Caput narra a história de duas meninas de origens diferentes, uma vive na floresta e a outra em uma grande metrópole. Ao se encontrarem, essas crianças aprendem a superar preconceitos e mal-entendidos, compreendendo como as vidas na floresta e na cidade podem coexistir harmoniosamente, contribuindo mutuamente para o desenvolvimento. Gostaríamos de saber sua opinião sobre essa conquista notável e sobre a importância da literatura infantil que promove a compreensão e a aceitação entre diferentes culturas e ambientes. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. A capacidade de histórias como Mayra e a Floresta Viva ensinar valores essenciais, como tolerância e convivência pacífica, é inestimável. Além de enriquecer a imaginação das crianças, essas narrativas também desempenham um papel fundamental na construção de sociedades mais inclusivas e compreensivas. Parabéns a Marcelo Caput por seu talento e por usar sua criatividade para fazer a diferença na vida das crianças. Parabéns a Marcelo Caput por seu talento e por usar sua criatividade.